E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Ai, meu Deus, eu tô com uma música na cabeça que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Jesus Cristo. Vamos, cadê? Nossa, é tanta janela aberta, gente, que eu me perco aqui. Achei. Estamos no canal Rap Sem Cor e vamos fazer reação de um vídeo que chama 30 vezes que o MC surpreendeu o adversário. Até o adversário ficou de boca aberta. E play! Família do Rap Sem Cor, satisfação aí, ó. BCS no toque na voz, certo? Representando o movimento de rap de Santa Catarina, Camboriú, tá ligado? Família, há seis anos já fazendo a música nessa caminhada aí, música de vários estilos, de trap, a boom bap, a funk, a reggae, de tudo mais, família. Vou tá deixando na descrição também aí, ó, um trampo meu que tem no meu canal, certo? Quem puder passar um pano lá, já flagrar os outros trabalhos que tem dropado lá. Se inscrever no canal vai tá fortalecendo mesmo a caminhada, família. Tamo junto, satisfação, Rap Sem Cor, é nóis. Rap Sem Cor. Bora. Eu não acredito em sorte, mas rebada. É uma história seguinte. Só tem sorte, só tem sorte, quem tem dado em casa. Não entende o que tem dado em casa. Não entende o que tem dado em casa. Não entende o que tem dado em casa. Verdade é louco. Tem dado esforço pra trabalhar. E ele tem dado na rua. Não entende o que tem dado em casa. Mas você não tá aqui, não entende. Não entende o nada. Vai ensinar. Nesse primeiro verso eu tentei o que dizer. Vai ser um número. Não vou esquecer as ideias, você não é meu amigo. Jogou dado no banco imobiliário, mané. Caiu na casa errada, volta pras casas de ré. Eeeeee! 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 Olha! E aí, cara! Eu sou o que eu não fazia ele pra nós. Caraca, tudo bem. Deixa eu só falar pra você. É que perdeu sua casa. Ele teve que ir e poder cair o seu... Cê falou, meu mano, que eu caí do pensado, só que rimando na sua cabeça tem uma crosta. Quando cê nasceu, o médico jogou pra cima. Se vó é dragão, se cair no chão é tosta. Eu vou te amassar, você sabe que cê é a carinha dele. Diado, eu tô funcionando, por isso que eu vim te quebrado. Você sabe que cê já tomou no chão. Eu faço uma doença na aldeia, rimando, gramando. Cê tá ligado que eu vou matar a calinha. Sim! E quando você nasceu, o médico falou. Esse não é o CJ. Esse é a p***inha. Eeeeee! Eeeeee! E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! Por que você tá vivo? E para não responder, calma, 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 ser alegre é no rolê. É fácil você ter por que morrer por qualquer coisa difícil, é onde você achar o motivo pra viver. O Mike decorou pro Tiago, isso faz parte pelo Pajaya e Amy Charlie. Mano, cê sabe que aqui não vai ter fight. Mano, agora vai botar no terceiro, eu te mato nesse round. Que merda de flow, sei que você tem o dor, mas cê quer melhorar, coloca o autotune para ver se fica bom Faz a rima, vou além, até porque os caras c***a, você aqui é ninguém Eu não sou ninguém, olha só o que eu vou dizer, vai tomar ele no seu c***a e não vem me desmerecer Bagulho é muito louco, vou além, meu parça se não fosse SMJ, você não era ninguém Essa aqui é a levada, miguinha, batalha de sangue, cê quer carinho, vai achar uma namorada Você fala de arma aqui nessa parada, vamos ver se cê é isso tudo quando cê vê a quadrada Ae, oh, 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 a gente não se engana, ele viu a quadrada, ficou cagando uma semana, ae Camarada, tinha réia, aja privada Ah, tudo bem, eu não tô cagando, e você que tenta rima aí, só fica cantando Oh, 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 deu pra entender que eu vim rimar hoje e me deparei com a Beyoncé Isso aí é cara de achar, só que você não tem um carro Só que você vê um playboy verde, dá 50 centavos Você é só batalho, daqui a pouco você vai voltar para o seu barro MC, lixo, sem conteúdo, não me dá o réu não Desce do carro e passa tudo, ah Agora meu mano, eu peço desculpa Pra achar seu talento é aquela escola Só com lupa, lupa O que você não quer ou agora já passa o serol Sai da batalha Harry Potter, rima não é pra você Vai pro seu quadribol Eu sou quadribol, tá ligado mano, que não é um tesouro E não é com uma rima na batalha Que você vai pegar o pombo de ouro O primeiro verso dele falou Vou matar o JP, agora esse é o motivo Muitos tentaram, mas o trap star da cidade ainda tá vivo, cara Aqui na humildade, amigo, nós sabe que é de verdade O cara faz uma batalha famosa de achar que é celebridade Você sabe que eu tô contra o céu, Chelsea, Davi Luiz Então acho que você não conseguiu representar seu país Representa meu país Aqui nessa sessão Eu sou Davi Luiz Mas eu vim da escuridão Eu vi essa Calma, eu lembrei Falei até do Peter Tchek Te mata e fala eureka Só tá no rap por c***a Você é da República Tcheca Porque numa mulher não se bate nem com uma pétala de rosa Você tá vendo que essa é a verdade Você não tá entendendo, não tá pronto pro combate Será que você me chamou de vantavunda Você sabe qual que é? Otário, eu também Respeito várias mulheres Até por fim Eu faço free A minha tá cuidando do meu filho pra mim vir Te espantar aqui Aí, 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 aí Demorou Só que você não entendeu Que c***a Eu faço rap pra minha mãe Não limpar a merda do filho do patrão Você tá vendo que essa é a diferença Eu não te esbanco Porque nunca eu vou fazer isso pra passar pano Você tá correto E bota isso no free Ela não lhe fala Mas você chega e faz merda aqui Ai, cante Não curte o Paroímpa Tu vai ver o Paranauê Ok Essa batalha deve ter sido zika, hein? Seu corpo eu jogo no lago Seu corpo eu jogo no lago E depois o choice embala Tipo o Matrix ataca Que eu desfio das balas Meu filho É um jeito que o choice rima, cara Eu amo Desfio das balas Desfio das balas Que é freestyle e não é briga Mas hoje cê é Neymar E o meu nome é Zuniga O celular vai se ligar De Neymar ou Zuniga Eu tô sempre trampando E tô forte Então cê me chama De formiga Aê Que cara do choice Hoje você vai apanhar Pois cê é cigarra Nossa, isso vai ser foda Eu comi Foi a b**** Sua família toda Eu vou te bater Eu peguei a prima dele E a tia não proceder Eu só não peguei a vó Que deve ser mais noiada Do que você Você tem que se f*** Nesse momento Esse babaca Com certeza Ele vai perder Ele tá se achando Grande favorecido Eu não tinha comido Sua mãe Nessa vó Se eu soubesse Que você um dia Teria nascido Na primeira fase E depois Como tá um a um Agora vai ser dois Eu pego no prax Eu vou te ganhar Agora Sinceramente O teu nível aqui Só evapora Tem reação no canal É tudo Eu vou ficar É tudo Parabéns Ao Onde estiver tudo 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 Onde estiver com você Você sabe Não adora Confiança É também Agora faz Eu sou assim O chão Depois dessa batalha Tu vira o fome A função Eu mato esse cara Agora não te esqueça Vai tomar no Playboy volta pra casa Te bato na batalha Me chame de muita treça Então mamão Você passou pela minha cabeça Tá me fazendo um cló Agora Sabe por que eu não passei Em cima da sua cabeça Porque o seu chifre A fura meu pneu Sabe por que eu vou no joelho Seu sequela Porque se é talarica Eu vou raspar tua canela Mas Você me chamou de tio Eu sou sem pederastia Eu não sou seu tio Eu não comi a sua tia Você tá me ajudando Eu sou louco Que eu vou matando a rima Sabe que é bem mais louco É lógico mano Esse é o conceito Não comeu Você é virgem Disso não dá nem jeito Mas Eu tô perfeito Por isso que agora Nesse rap Eu tô elen Você quer falar o que É sem brincadeira Bate por que tá assistindo Dora Aventureira Não é Dora Aventureira Mano Eu vou causar teu fim A Dora é sua prima Sai da TV E vem ficar em mim Não é assim Porque é isso aqui Eu vou te começar o seu Mano Você é virgem E é vacilão O nome da sua namorada É mão Você quer falar É uma opção Por isso que eu te amo É uma opção E é por isso que a minha rima Escantara Minha namorada em mão Se prepara Que hoje vai na sua cara É uma opção É uma opção How did I have When I split it in a double You still ain't no more Yeah How did I have When I split it in a double Yeah Oh oh So time to do it Gotta go Go Acabou Se Muito foda Se você tiver sugestão Pode deixar aí nos comentários Pra gente fazer reação Aqui no canal Gostei bastante do vídeo O link vai estar aí na descrição Pra você assistir os outros vídeos do canal Que sai vídeo todo dia lá E é muito, muito bueno Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo